Bom dia galera, espero que hoje esteja um dia ótimo para todos vocês, eu desejo de coração muita paz, muita saúde, muita felicidade para todos vocês que estão assistindo esse vídeo nesse momento gente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, eu quero mandar um abraço aqui para um casal que eu conhecia assim, não pessoalmente, mas ele entrou em meu contato, é seguidor do meu canal para Daniel e Simone aí da Bahia gente, e repetindo ao mesmo tempo gente, repetindo não, é para Guias Dávila também aí na Bahia, para o Willman, um amigo meu, certo? E para também aquele escutor de cimento, Elias Mendes, pense no cara gente, vai lá, se inscreve no canal dele e ver as obras de arte que o homem faz, o homem é fera, valeu? Então gente, hoje eu vou fazer, porque eu já fiz vários passo a passo, mas ele vai ficando para trás, para trás, para trás é melhor você sempre estar, mostrando a vocês sempre, você está chegando agora, né? Aí vocês não viram o que eu fiz, aí vocês já veem o que eu estou fazendo agora, eu vou fazer o carcará gente, hoje eu vou fazer dois carcará, mas eu vou fazer um aqui no vídeo para vocês verem, eu vou começar do começo, né? Da cabeça dele até o final, certo? Até o tronco de pau também eu trouxe hoje, eu vou até mostrar para vocês aqui, ó Eu estive olhando lá no mato gente, aí passei na estrada e fico tirando, mas isso aqui eu não derrubo o pau lá não, eu pego as gaia que está no chão, entendeu gente? Eu não gosto de estar desmatando não, então é isso aqui, ó Eu achei interessante, aí eu trouxe até três pedaços assim, porque daqui eu faço eu boto o carcará que fixo ele, furo com a furadeira, né? Aí hoje vai ser do começo ao fim gente, espero que vocês gostem, né? Então vamos lá, deixa de muita conversa Ô Simone e Daniel, observa direitinho aí para vocês, vamos ver isso aí Observa direitinho, é Simone e Daniel, eles são um casal bem simpático pelas conversas que eu tive com eles, são da Bahia, certo? Um dia eu vou aí para gravar um vídeo aí na Bahia, já tem um bocado de seguidores aí nesse local, tá certo? E gente, vai me perdoar na zoada, apesar que eu estou com o microfone para eliminar um pouco da zoada mas sempre tem zoada, aqui é beira de pista, gente, eu posso saber mais nada do que isso Ó, começa logo daqui, vamos trabalhar Não importa se está grande, porque depois você corta, entendeu? Aí, vê só, eu vou começar com um palmo e quatro dedos de pneu de moto normal, a 18, né? E eu vou fazer a cabeça do carcará, gente Aí o que é que faz? Eu aperto isso aqui, gente, ó Para dentro, e ele é um pouco forte, gente Eu aperto ele para dentro assim, gente, porque eu quero envergá-lo, ó Vou mostrar como é que faz Nesse intervalo que eu estou envergando aqui, gente Ó, ele fica assim, ó Aqui dentro, ó Aí eu aproveito, gente, para ele não voltar Eu já taco um parafuso aqui, ó Pronto, já prendi ele, gente, ó Aí, ó Pra que a cabeça dele fique assim, porque quando eu fazer a forma toda, ele vai ter que ficar com essa coruquinha aqui, ó Aí se torna um carcará, que eu ainda boto mais um Um espelhinha, sabe? Pronto, olha como é que fica aqui, ó Veja só Eu apertei a borracha e por dentro aqui parafusei Aí o que é que vai acontecer? Vou continuar parafusando aqui, gente, ó Aqui é o pescoço, eu vou fazer isso aqui, ó Juntar mais a borracha O máximo que você puder juntar aqui, gente Você taca um parafuso aqui, ó Cuidado para não se acertar no dedo Não pegou Ó, pegou Ó, gente, que é para fechar, né? Todo o trabalho vai ser aqui O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o máximo aqui Para cortar para baixo, gente Diminuir mais esse bico Gente, hoje está um frio na minha cidade Olha como eu estou Brusa É de frio E tem uma camisa por dentro Estou de touca Um chapéu na cabeça Está frio aqui, viu? Eu estou trabalhando, mexendo com água aqui Às vezes eu pego aqui na água aqui Ah, vim, mano Agora eu estou tirando a geladeira Mas é assim mesmo É como Deus quer É obra do Pai, né? Gente, eu vou reduzir O excesso de borracha Que é para mim dar continuidade Ao trabalho Eu vou conversando com vocês aí, gente Porque é assim Eu gosto de trabalhar conversando Vou falar um pouco da minha vida, gente Que é para vocês Ir aprendendo e ter um pouco de noção Como é a minha vida Como foi que eu comecei a fazer isso aqui, gente? Muita gente está curioso Perguntando Ô, Maguila, você aprendeu com quem? Tal, tal Gente, é o seguinte Eu não aprendi Com ninguém Isso aí eu lhe garanto Eu lhe garanto Eu vou chegar aqui na Na parte de pneu Primeiro eu vou chegar, gente Para falar a vocês o seguinte Bem de pequeno Que eu Faço artesanato Por conta de quê? Onde eu morava Onde eu morava Tem uma A cidade que eu morava Tem uma alerinha Que mexia com barro Fazia cateira Muitas coisas Filtro De beber Aqueles que botavam água Então Eu fui de uma família, gente Que não precisava de trabalhar Aliás, eu queria trabalhar Mas minha mãe não deixava eu trabalhar Porque a gente não tinha precisão Entendeu? Minha família era assim Ela não queria que eu trabalhasse Eu apanhei para trabalhar, gente Eu saia escondido Para ir trabalhar Quando voltava Eu apanhava Era assim A rotina lá de casa Era desse jeito Fui criado assim Não pegar no pé dos outros Respeitar o mais velho Respeitar qualquer pessoa Entendeu? Fui criado dessa forma Então eu fui tomando gosto, gente Tinha uma alerinha lá Eu passava pela alerinha Eu via os pessoal trabalhando Eu via aqueles bolinhos de barro no chão Eu começava a machucar E Vê o dom de Deus Não fui eu Deus que me deu o dom Desde pequeno, gente Desde pequeno que Ele me deu esse dom Aí eu não aprendi com ninguém assim Por conta disso Aí eu comecei fazendo os bonequinhos Aquela coisa toda E fui tomando aquele gosto Tomando aquele gosto E Avançou muito, gente O pessoal viu Que eu tinha capacidade Tinha capacidade de fazer Vários bonequinhos De barro O pessoal já foi vendo E saiu de mim E foi me incentivando Cada vez mais Aí pronto Eu tomei gosto pela coisa E saí Dali eu fazia de barro Fazia de Pegar uma Porque lá na cidade onde eu morava Tinha um morro Lá tinha umas pedras Que a gente chamava pedra sabão Eu acho que vocês Algum de vocês Sabe o que é isso aí E essa pedra sabão Ela é muito molinha Aí ela com Até com a unha A gente Fazia com ela assim Fazia a forma do animal Aí pronto Eu tomei gosto daquela pedra sabão Fui trabalhando com ela Fui trabalhando com ela Devagarzinho E Daí passei para trabalhar Com latinha também Gente As latinhas Fazendo coisa Panela e impressão Aquela coisa toda Aí fui Desenvolvendo cada vez mais Deus me dando O dom E o gosto Pela arte Aí comecei com madeira Trabalhando com madeira Depois com ferro Fazendo coisa de ferro Né Provado que eu tenha Oficina na minha casa Com completa de tudo E a borracha Foi o seguinte Onde é que chega A borracha Nesse momento A borracha Foi o seguinte Eu Estava olhando Na internet Faz muito tempo Eu não sei Quem foi o cara O nome do cara Eu não me lembro mais O nome dele Mas foi uma Uma peça dele Eu olhei E achei interessante Era uma arara Nunca eu vi Essa arara De pneu Eu me interessei Eu digo Eu vou fazer Vou fazer sim Eu vou A minha esposa Se tu faz Uma coisa assim Eu faço Aí eu fiz Minha primeira Arte em pneu Foi uma arara De pneu Gente Que eu fiz Com Mais ou menos Aí eu vi Eu tomei gosto Pela coisa De que eu vou fazer Agora de pneu Aí comecei Catar uns pneus No meio da rua E comecei Até hoje Estou aqui E não sai mais daqui não Eu dominei A arte de pneu Não foi Ninguém que me ensinou Eu vi Uma peça só Mas eu já tinha O dom Por fora Aí o dom Que Deus me deu Quem me ensinou Até hoje Foi Deus Ninguém A não ser Deus Tudo que eu faço Hoje Foi Deus Que me ensinou A dirigir Fazer tudo que eu faço A soldar Não foi ninguém Foi Deus Que me deu o dom Valeu gente Eu vou fazer o seguinte Vamos trabalhar Para mais de falar um pouco Vocês podem se aperrear Então tá aí Eu fiz assim Aqui depois Vou botar a corotinha Agora vou fazer o bico O bico eu faço Por fora Pra botar Deixa eu pegar uma peça Que dá o bico certinho Aqui no chão Tem vários pedaços De pneu Gente que eu cortando Aí eu lavo Eu olho Já focalizo A peça certa Mas se não tiver Eu faço Eu não tô vendo No momento não Mas pra não demorar muito Eu prefiro fazer E vai ser Pneu meio mole Vai ser isso aqui Já que não tem No momento Pois é gente Aí eu tomei gosto Pela arte Aí Eu que digo Bato nos peitos E digo Não aprendi com ninguém E tô aqui Pra ensinar a vocês O dor Que Deus me deu Eu quero Quando eu morrer Muita gente vai dizer assim Eu aprendi com você Antes de eu morrer Né A gente vai falar isso Por conta disso Tirar o excesso aqui Gente que eu quero Fazer drobar Deixa eu ver Uma coisa aqui Esse pneu Tá tão carnudo Eu gosto De pneu mais liso O pneu tá muito carnudo Aí pra fazer o bico É bom com pneu Liso gente Pneu com Minas carnes Eu vou ter que Tirar com a faca Deixa eu dar um pausazinho Pra não Pra não durar muito Vai ficar um vídeo Muito comprido Bom gente É esse aqui O que eu dou pausa Foi pra mostrar É isso aqui Peraí Deixa eu cortar mais um pouquinho Que eu mostro a vocês Que é milindoio gente A cabeça do animal É a parte mais difícil Que eu acho que Todo mundo que tá nessa arte aqui Fazendo Arte de pneu Ele vai ver Que eu tô certo Ó Eu parafusei Que é pra poder cortar Entendeu gente Ó Como é que fica O bico dele Ele tem uma cala Aqui que é pra encaixar Lá gente Ó Agora o que é que eu faço Aqui Eu dispara fundo Pra vocês verem melhor Ó aí ó Tem que ser assim Tá vendo Um pedaço Você corta um pedaço assim Ó Ó Formar até esse Porque quando eu drogar aqui Ó Ó O que é que vai fazer Ó Junta as duas partes Aí ó Forma o bico do animal Então Eu tenho aqui Eu acho que ainda tem um restinho Tem um restinho de cola Essa parte aqui Como o parafuso é grande Eu gosto de colar Gosto de colar Que é pra Unir os dois As duas partes do bico Entendeu gente Pera aí que eu mostro a vocês Deixa eu ver se ainda dá pra Tem que comprar cola hoje Bora minha filha Isso Ainda bem que tem Gosto dessa cola Que quando ela pega no dedo Deixa eu espalhar aqui Pra ela pegar bem Pronto Deixa eu prender ela um pouquinho Gente Pra ela segurar bastante Eu acho que eu tô querendo gripar Pelo jeito Pronto Então tá colado gente Ó Aí ó Vem do parafuso Eu colei Entendeu Porque Como ela é uma ave de rapina Todas as ave de rapina Gente Ela tem um bico assim Cortante Pode observar Toda ave de rapina Ela tem um bico assim Cortante Que é pra poder cortar as carnes Que ela mata Vou dar mais um acabamentozinho aqui Ó Então agora eu vou fazer o seguinte Ó Como eu já fui aqui Que nem vocês viram Ó Como é que fica Eu posso deixar isso por aqui Que vocês vão tapar daqui a pouco Ó Aí eu vou fazer isso Ó Ó gente Cai não Ó Tá vendo já? Já muda ó Deixa eu tirar a mão assim Ó Já muda já Quando eu botar a outra carapuçazinha dele Aí é que ele vai ficar perfeito Aqui você já pode parafusar já Aqui já vai ficar com ele já Ó Ó Ó gente ó Tá vendo? Já tá Quando eu botar a outra parte Aí formaliza melhor Peraí Vocês tenham paciência um pouco Porque o passo a passo é assim O passo a passo E outro Tem gente que passa dias Fazendo passo a passo Eu não Isso aqui é ao vivo Na hora Tem dias aqui não Gente eu peguei um pedaço de coisa Opa Beleza meu amigo Bom jeito ó Eu fiz aqui O que eu estou fazendo aqui Dando acabamento Aqui eu vou mostrar a vocês Como é aqui O esquema aqui da Eu chamo a carapuçazinha Isso aqui gente ó Pega um pedaço de colete Que é uma borracha mais grossa Mas eu pego com a mandeira Não Com a mandeira fechada Que é muito fina Aí eu faço isso aqui ó As peninhas Tipo as penas Tá vendo gente ó Coço isso aqui ó Faço assim um biquinho aqui ó Que é pra isso aqui Vim pra aqui gente ó Ele vai vir aqui A cima do bico ó Depois a gente tem que dar Um acabamento viu gente Ó Pra ficar isso aqui ó Entendeu Aí eu vou Parafusar assim ó Pra dar aquela cara De mal Que eu sei né Então aí Eu vou parafusar Aí tem que alinhar Mesmo aqui em cima Do bico gente ó Colocar um parafuso Do lado Deixa eu ver se é certo Aqui onde eu botei né Não pode errar não gente Deixa eu ver se dá certo Deixa eu colocar outro Aqui eu sei Tô achando que tá muito em cima Tá muito em cima Isso aqui tem que alinhar gente Vou tá bem alinhadinho Por conta da Porque senão Fica feio Tem que alinhar Bem alinhadinho Tá molhado aqui Tá bem direitinho Não dá errado Gente ó É uma Uma seguidora minha Ela é do Japão Então ela falou pra mim É Se eu já tinha feito Um fênix Eu disse a ela que não E vou fazer uma fênix Ela disse Porque você não faz Você não sabe fazer Ela falou até assim Eu digo a minha querida Eu não tenho Como é que se diz Eu acho que não tenho nada Hoje Que eu diga assim Eu não sei fazer É porque assim Quando você Tem um dom Bota isso na cabeça gente Quando você tem um dom É uma coisa E você saber E aprender a fazer É outra coisa Como eu tenho um dom Nada pra mim É difícil Entendeu Quando eu vejo uma coisa Se eu não fazer Eu adoeço O problema é esse Quem tem um dom Tem esse problema Aquilo é tipo uma doença Eu vejo como uma doença Então eu tenho esse dom Às vezes chega As coisas aqui na pista O pessoal Pedindo cada coisa Impossível Impossível mesmo Do cara fazer Eu digo Eu faço Aí tem muita gente Que às vezes diz assim Você faz mesmo Eu digo faço Porque ele não acredita Que eu vou fazer Aquela peça Que ele pediu Mas acontece Que é o seguinte Quando ele falar Na peça Eu já estou vendo Ela pronta Entendeu gente O meu problema é esse Que eu já vejo A peça pronta Aí eu digo Não, é fácil Aí eu já marco ele Terço A data de pegar tudo É porque Quando é dom É uma coisa Dom É um E você Querer aprender Já é outro Eu acho que seja assim Sempre diz isso aí Sempre diz isso assim Do meu jeito Eu estou dando um acabamento Diz assim gente Que é pra mostrar a vocês aqui Porque A cabeça do animal Gente Eu vou dizer uma coisa agora Mas você pode até Eu não concordar Você tem que caprichar Muito Porque É onde está A sua imagem Porque assim Às vezes o corpo Tem um defeitozinho Mas a pessoa não liga muito não O pessoal que vê Não liga muito não Liga mais a cabeça Porque Já eu não digo Que é um carcará Eu vou deixar os outros dizer Aí por isso que eu digo a você Ó Ele já está pronto aqui Tá vendo Ele tem isso aqui ó Porque aqui onde eu moro Na minha região aqui Ele tem muito desses bichos Tem muito Eles E o pior não é nada Eu vou botar um parafusinho aqui Que eu Eu acho melhor assim E o pior que eu vou dizer a vocês Pior não O problema é dele né Ele convive com o urubu Ele é carnesseiro Esse danado Ele é nojento Viu gente Vou botar um parafusinho aqui Não Depois eu boto Isso aqui é É acabamento Bom gente Eu estou pensando Em fazer o seguinte Estou pensando em colocar A bolinha de gude No olho dele Deixa eu ver se eu tenho Belas pequenininhas aqui A menor que eu tenho É desse tamanho Eu acho que Mas dá Ó gente Vou botar assim ó Ó A bolinha de gude Eu tenho dessa aqui ó Só botar duas de lado Fica show de bola Tá vendo Ah pô pronto As bolinhas de gude Você já sabe Então tá aí Eu vou falar A cabeça dele já tá pronta Agora vamos partir Pro corpo Agora que é briga Feio Corpo do bicho É briga aqui Já tô com o pneu aqui gente O pneu do bróio Já tá tirada a virola Como eu já adiantei Eu acho gente Que eu vou Tirar e escavar Porque vai sujar e escavar O frio já dou uma parada Uma paradinha a mais O frio já deu uma parada Um pouco Mas tá vindo chuva aí Depois eu volto Eu sou friante demais gente Eu tenho problema de hipotemia Pra quem não sabe Hipotemia é a pessoa Magra Que não tem gordura No corpo Aí tem esse problema De hipotemia Não pode passar muito frio Não pode tomar banho frio Eu não tomo banho frio Só se for um dia Só se for um dia De sol quente E Passar muitas horas Na água Não dá não Começa a dor nas costas Então é morrer Eleger Aí só vim mais E tá cortado Ó Já tô aqui Tendo frio nos braços Vou cortar aqui Tá mais ou menos aqui Eu gosto de apoiar a borracha Apoiar porque Pra não revelar É onde tá o segredo É onde tá o segredo Seja Gente Aqui é que nem De a história Eu não falei Tem hora que eu falo demais Tem hora que eu não falo nada É Um palmo Um palmo e cinco dedos De comprimento Essa peça aqui Que vai ser As costas dele Aí aqui Eu vou fazer um Um corte aqui Gente Que é pra A cabeça apoiar Depois Esse pneu Ele tá Sendo um pouco duro Porque É um pneu Que já foi Coberto Aí é uma borracha Ressecada Agora vamos cortar A parte disso Aqui Eu boto Eu meço aqui Eita Mas tá dura Tá molhando na água Direto Na faca Porque Não levando muito sol Na vida Beleza Beleza Não preciso nem dizer É menor um pouco Porque ele vai encaixar Um no outro A gente tem que saber disso Tem que ter força No braço Por isso Tem que ter hora Que o braço Não dá nada Pega uns pinhazinhos Desse aqui Tem que tirar esses bicos aqui Que é pra não ficar feio Pronto Deixa eu ver Esse aqui O palmo Quatro dedos A parte de dentro Coisa mínima Também Vocês veem assim Coisa mínima Eu acho que vai encaixar Aqui Tá vendo Tá encaixado Aí o que é que acontece Olha a forma Já a gente vê Ó Tá vendo Aí Esmaiou Cai não Deixa eu mostrar melhor Aqui O pilho é tão ruim Ressecado Tá tão ressecado Tem até pra encaixar Ele tá vendo trabalho Depois que eu pegar ele no parafuso Ele vai ver Vou dar um exemplo pra vocês Ó Tá vendo Isso depois de pintar Você já sabe como é que fica Né Pronto Aqui eu vou fazer a asa Tem que fazer a cauda dele Né E aqui Vou botar os pés dele Aqui já tá pronto Aqui gente Ó Tem uma Que já tá pronta Tem a ferragem É a ferragem daqui Ó Ele já tem o troco Da madeira Hoje vai ser mais fácil Bom Ele como já tá quase pronto Aqui Aí eu vou fazer o seguinte Eu vou cortar a asa Tirar uma parte aqui Pra asa Mais ou menos Deixa eu ver É Um palmo Eu vou botar um palmo e cinco dedos Pra asa Deixa eu ver como é que eu quero cortar essa asa Tirar uma peça Já sei Eu tiro uma peça melhor Tiro uma peça de hino Gosto de tirar a peça de um Como eu tiro a peça de um Fica certinho pra asa Como eu vou fazer dois Eu já aproveito a tira Ixi Mare Jesus Eu já tiro uma peça de um Já Aí o que é que eu faço Pra não perder o pneu O corte Pronto Olha o pessoal pensa que trabalhar com borracha É fácil É não gente Eu trabalho esses anos todinho Mas eu ainda acho difícil Assim Não é difícil É que é pesado o serviço Eu já tô Pra abandonar esse serviço Estou meio chato Estou velho já De 56 anos Tem muitos anos que eu corto essas de anada Não é fácil não Pega uma banada dessa aqui Não tem faca molada pra ela não Faca molada pra borracha É dura não É porque pro trabalho molha na faca Molha na faca direto Entra aí danado Ajeitou aí Desapartei Cês sabem Já tá o formato da asa Só é dar acabamento aqui Aqui Primeiro eu vou fazer Logo aqui Aí sei que nem eu tava dizendo Pessoal Eu vou fazer uma fênix Já tá na minha cabeça já ela Deixa eu falar mais uma coisa A vocês que estão assistindo agora Nesse momento É assim gente Aí todo dia Eu trabalho aqui na pista Todo dia eu vendo essas coisas aqui na pista Eu venho vender Não é questão de todo dia eu vender não Aí Muitos me perguntam Você trabalha fazendo Essas artes que você fazia todo dia E ó gente Então o seguinte é isso Tem dia que eu me acordo Não tem nada na minha cabeça Nada, 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 nada Eu não gosto de fazer as mesmas coisas que eu já tenho na pista não Entendeu? Eu gosto de inovar Aí não tem nada na cabeça Nesse dia Eu não faço nada Eu não faço nada A não ser me deitar aqui na combi aqui e navegar na internet Só Esperar a hora do almoço É o almoço aqui mesmo Eu sou um legítimo boia-fria Não tenho vergonha de dizer Traga almoço de casa E coma aqui É o boia-fria mesmo Almoço frio Mas agradeço a Deus Só porque eu tenho ele Tem muita gente aí que pensa que eu não agradeço É frio é Mas eu agradeço a meu pai Eu sei que eu tô almoçando naquela hora E minha família todinha em casa também tá almoçando Bom Aqui ó As duas asas Certo? Aí pra Com a dor no braço já Pra adiantar mais um pouco gente Vou fazer A calda dele ó Só que eu não queria cortar esse pedaço aqui Que já tava pronto Não era? Mas dá não Eu vou montar ele Depois eu vejo o que é que eu faço Vou logo pra os estouros Vou colocar ele aqui Pra ver se eu quero ele com a cabeça Qual é o jeito que eu quero ele com a cabeça Cortar aqui Que eu quero ele com a cabeça em pé Aí vai depender aqui gente ó Tudo é aqui ó Se eu quero ele com a cabeça em pé Eu vou aprofundar mais aqui Porque aqui ela Ela movimenta É duro É duro É duro Tá dura essa borracha Tão dura Que eu tô com as pontas dos dedos Tudo doida já A vilária Tá doida Olha Você tem que apertar bastante aqui Que é pra não ficar espaço nenhum Se não fica feio Mas tá dura pra caramba Até a furadeira Tá achando ruim Tá louco Vou trabalhar com borracha dura Mas igual a essa aqui não Ó A gente tem que fazer força nos dedos aqui ó É pra poder unir isso aqui Pra ele ficar um pouco Pontudo aqui gente ó Pera aí Que ele não dá nem pra mostrar direito Aqui gente Que eu digo ó Pra ficar um pouco pontudo Porque aqui não já vai vir uma cauda Se você puder tirar o excesso aqui ó Melhor ainda Vocês prestem atenção Do jeito que eu tô ensinando Porque vocês quando for fazer Não vai ter problema Isso é detalhe gente Tudo isso aqui é detalhe Aí você diz Rapaz que passa a passo demoroso E tal Mas aí é que tá Porque você na hora vai querer Detalhes Aí nem toda hora Eu vou poder tá É No zap Entendeu gente Porque eu vivo gravando vídeo Eu vivo gravando vídeo Pra outro canal Pronto Agora mesmo Quem quiser falar comigo no zap Não vai falar Porque Eu desligo na internet Já pra ninguém incomodar Na hora da gravação Desligo tudo Enquanto eu tô gravando Ninguém tem condição De falar comigo mais não Nossa senhora Jesus Aqui se eu quiser gente Eu vou virar ele assim ó E é isso que eu vou querer ó Querer ele com o pescoço virado assim ó É É isso mesmo Ó gente ó Eu virei o pescoço virado ó Até a hora de eu parafusar Pra ele não voltar mais Eita Esse bico meu já tá pedindo é outro Só pra isso Ele tá sem imã Por isso que ele tá soltando Deixa eu botar imã no bico Ó gente Essa pecinha aqui ó Que eu uso Quando tá sem imã Que não quer pegar no parafuso Eu uso essa peça aqui ó Isso é de uma De uma esteira Máquina de esteira Faz exercício Aí eu uso pra isso aqui Pra Voltar o imã Faz assim ó Vou usar o que é interessante Parafusou o imã a peça Vem agora ó Vou pegar o parafuso ó Ó Tá vendo gente Já pegou o imã Ó Já não cai mais ó Aprende mais um truque aí gente Do maguila Maguila não presta não Gente Maguila é cheio de De truque viu Minha vida é Essa Na gambiarra Cortar aqui os excessos Porque depois eu não preciso Mais cortar Entendeu Eu sei que Tô gravando Mas Depois sobra pra mim Eu esqueço Pronto Aí camarada Gente Antes eu botar as asas Eu vou cortar Onde é Esse ferro aqui gente Ó Tá fechado né No caso Eu vou ver aqui Eu boto aqui ó Aí aqui eu olho Onde é que eu quero Se eu quero ele em pé Ou quero ele mais deitado Aí eu vejo aqui Onde é que eu vou cortar No caso eu vou querer ele assim Cortar aqui Eu marco com o dedo aqui gente Ó Apoio ele E tá marcado com o dedo já em cima Onde é que esse ferro vai entrar nele Entendeu gente Aí o pessoal diz Mas você não bota nada pra segurar o ferro O que é que segura ele aqui Vocês vão ficar bestos Pronto Marquei com a faca Porque quando tá duro Vou precisar de ajuda do estilete Eu tô com o braço doendo já Meu braço tá doendo Por conta já desse Essa borracha Devia ter pegado Um mais molinho Pra fazer um passo a passo Pra me prejudicar muito Já Tô sentindo o braço muito Se tem borracha Meu pai Gente eu não desisto desse animal Porque eu não sou de desistir não Mas que essa borracha aqui Eu vou dizer Essa Tá me dando raiva Pelo amor de Deus O eterno dela vai entrar aqui Abre mais aqui Tem que sair ajeitando aqui a entrada Porque senão não entra não Pronto Olha gente Como é que eu faço Deixa eu ver se dá pra vocês pegarem Olha Essa cava aqui Deixa eu ver assim melhor Vai entrar O ferro aqui dentro Esse ferro vai entrar aqui dentro Quem vai prender pra ele não sair daqui É a fecha dele Entendeu Ele aqui Eu vou botar ele aqui Entra cachorro da bala Tá doido Até pra entrar o ferro aqui Tá difícil Quanto mais Esse ferro Nunca mais ele sai daqui Ó gente Ele aqui ficou assim Mas eu vou fazer isso Entendeu Quando eu botar a coxa dele Ela tá em pé Assim É a hora de eu fazer a coxa dele aqui Pra quem sai Aí gente Eu peguei um pedacinho de pneu Desse aqui É da parte da Cinquentinha O pneu dianteiro A coxa tem que ser o pneu mais fino Aí eu corto assim Olha o pedacinho Um pedaço mínimo É o que Uns seis dedos Entendeu Aí aqui eu vou dar sustentação A coxa Não sei se vocês vão ver direitinho aí Mas eu vou apregar primeiro aqui Porque se eu fizer errado Gente Aí não sustenta a coxa não Tem que fazer assim Que é pra Dar sustentação na coxa dele Gente Eu faço um pedido a vocês aí Aqui da Cina agora Nesse vídeo Eu tenho um canal lá no YouTube Gente Tem outro canal É De humorista Se vocês puderem me ajudar No Obrigado Vocês vão lá gente Se inscrevem No canal Zé Galinha Um cangaceiro Gente Cangaceiro Tá lá Posso te apregar dois gente Porque aqui é a sustentação do ferro Aí não tem como o ferro vir O ferro aqui Ele não tem como Se soltar gente Porque Ele tá preso em um buraco aqui E a coxa do animal Ela segura Pelo no vinho Entendeu Olha lá Olha lá Vai ficar massa Do jeito que eu quero Do jeito que eu quero mesmo Tá vendo Agora eu vou botar a outra Aqui eu vou botar a outra Coxa dele Tá começando a querer pingar Rapaz Aí já vai O pabuzo De fio de novo O tempo mudou aqui gente Eu Já tô me sentindo Acuado Mas eu vou ter que terminar Esse passo a passo Com vocês aqui Mas também Você vai botar a coxa agora E as asas dele Ó A cauda É coisa simples Eu gosto gente De fazer isso Eu gosto mesmo É um negócio que eu gosto Olha gente Tá pra acontecer aqui Na minha cidade É uma festa De artesanato Só artesanato tem nela Escultura da cidade Entendeu E eu Eu sou Como é que se diz Eu faço parte Dessa festa também É a A festa de artesanato Em Serra do Vento Vocês pesquisem aí gente Que vocês vão ver Eu tô nela Tá em Belo Jardim Essa festa Todo ano acontece E Eu sou convidado dela Pra expor minhas coisas também Aí ainda a gente ganha um dinheirinho a mais De jeito de fora A coxa não ficou legal Só assim gente Quando não dá Não dá uma coisa Eu desmanço Se for possível Mas Tá legal Já sei o que é Esse aqui tá muito grande Assim 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 Ok Pera aí viu gente Pera aí Tenha paciência Que eu vou mostrar Esse danadinho aí Essa coxa dele Ela vai ter que ser pregada aqui Porque ela Eu tô fazendo ela pra aqui Foi Tá legal Tchau 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 se pega no meu dedo aqui ia dar ruim ia dar ruim se pegasse no meu dedo é isso o risco que você trabalha no máximo é isso aqui também eu sou meio ignorante com máquina já tá garoando tô sentindo aqui nas minhas costas tem que ir pra bruxa de frio olha gente com as duas coxas já pronto camarada agora aqui pra finalizar gente eu vou colocar a asa e o resto eu vou mostrar na pintura não não mas vou vou mostrar vou ter que fazer o passo a mais disso a vocês que iam mostrar eu colocando até na madeira eu posso dar um pause e esperar a chuva olha gente dá uma envergadinha do lado aqui certo aí vem pro outro lado vocês acreditam que eu vou falar uma coisa pra vocês agora acredita que um seguidor pra mim não seguidor não um cabadeiro pra mim ele é um invejoso um desocupado na vida que não quer ver a felicidade das outras pessoas ele foi perguntar pra o comentário dele já tava dizendo assim se eu não tinha vergonha nem exibir essas coisas feias que eu faço o cara vê que eu acho que ele é um desalmado eu acho que ele não tem a mão ninguém dá a mão a ele aqui gente eu vou botar a calda dele eu vou dar um pause eu vou cortar a calda e mostro a vocês é melhor tá ficando muito longo um pedaço de colete gente eu achei melhor vou fazer a calda do olha deixa o tamanho vocês cortam colete colete de pneu que tem os pneus de caminhão eles chamam-se colete eles procuram na borracharia que ele joga fora eu pego tudinho pra mim deixa eu mostrar aqui um pedaço aqui pra vocês verem olha esse aqui isso é um pedaço de grandão redondo assim que ele bota pra revestir pra cama de ar ficar em contato com ele não ficar diretamente com a ferragem então isso é colete que se chama aí eu uso muito ele pra esses coletes porque é uma borrachinha boa de cortar não tem problema nenhum entendeu gente eu quero que vocês aprendam o máximo que vocês puderem pra depois tá dizendo aí imagina não me ensinou não não me ensinou direito não tô fazendo o máximo pra vocês aí cortando aqui as asas aqui as penas fazendo o formato de as penas aqui não tem muito que mostrar a vocês não que pena você tá danado saber fazer não é obrigado fazer uma pena assim uma comparação quando não dá pra cortar com a faca eu já vou com a tesoura que é assim passo a passo a passo a gente não pode perder muito tempo não fica muito longo deixa eu ver aqui como é que ficou é do jeito que eu quero mesmo é isso aí ó tenta ó aí é nosso isso aqui já vai diretamente pra aqui agora é dá pra vocês verem aí vou parafusar aqui agora gente meu braço tá doendo muito o pneu eu acho que eu vou não vou fazer o outro não hoje não o pneu machucou muito meu braço tem que frangir a mesma peça aqui é pra ficar focado gente aqueles cacum peça focada mesmo assim ó bom até ela não voltar posso colocar outro aqui outro desse lado fase final do carcará era só um excessozinho que eu tô vendo aqui gente esses excessozinho se chamam acabamento da peça eu salvei muito isso tava demais rapaz nem acabamento tem de logo eu já levei essa crítica já mas eu tava errado também o tempo que eu levei eu tava errado por isso que eu hoje eu corrijo tudo ó gente ó ó lá de longe mais perto ó longe pra vocês verem melhor ó de costa e não erraba ó então gente aqui finalizar é deixa eu ver deixa eu ver se vai ser esse palmeiro será que esse palmeiro vai testar? tô vendo aqui tenha paciência aí que eu chego já lá vou ver o outro pau aqui eu trouxe esse aqui deixa eu ver se fica melhor o pau que eu achar melhor gente nem todo pau vai dar na peça não eu boto o que eu achar melhor só que aquele pau nessa peça ela vai ficar uma peça imensa né é isso o pessoal também olha eu vou botar a gente nesse aqui deixa eu marcar logo aqui eu vou furar tá já terminando vou botar a broca aqui olha wordt aqui joga ó e aí o o o o o o o Furei de um lado para o outro Deixa eu ver uma coisa aqui Mais ou menos uma dica Eu vou desenvergar aqui gente E volto com ele já na base Mas vocês estão vendo né Que eu estou fazendo já tudo certinho Mas calma aí Bom gente Finalizou O carcará O carcará já está na sua base É gente Hoje não vai dar para mim fabricar mais não Porque Era esse braço antigamente Esse eu curei né Aí Um remédio que eu tomei muito bom Um banco Suco de uva integral De manhãzinha Meio copo Que eu tomava em jejum Tomei três garrafadas Melhorou de tudo Coluna toda Aí já Até eu sentindo um pouquinho a coluna Começando a Pouco Já vou começar a fazer outra garrafada de novo E agora eu estou sentindo Agora é o braço E Não dá não Hoje não dá mais para fabricar mais não Vou parar Porque se eu for forçar É pior Aí amanhã eu não posso fazer nada Entendeu? Amanhã sexta-feira é dia de Pegar a pegada Então gente Está aqui ó O nosso carcará Está feito Aqui Daqui só resta agora Fazer com duro epóxi Os pés dele aqui Que é coisa fácil demais Isso aí Eu não vou botar no passo a passo Porque isso aí você nem pode deduzir Como é Então Comecei a fazer mais uma obra Do começo ao fim Aí ó Do começo ao fim Já na base dela Certo gente Eu furo e coloco direitinho Então está aí Espero que vocês tenham gostado Ele não quer ficar aqui gente Porque aqui é uma madeira Mas ficou Espero que você tenha gostado gente E Agradeço muito Por a atenção de vocês Cada um de vocês Vocês que me voltaram Hoje eu estou aqui nesse canal gente Por conta de vocês mesmo Vou até tirar essa touca Que está ficando Está esquentando já o tempo Colocar a minha boinazinha Eu estou aqui hoje Por conta de vocês Se não fosse vocês Primeiramente Deus segundo vocês Ele está me dando força Nesse canal Esse canal começou a levantar Novamente Ele estava parado Mas começou a levantar Novamente E gente Eu abri um canalzinho Lá no Youtube Também de humorista Zé Galinho Se vocês puderem Se inscrever Compartilhar com os amigos Seus Me ajudar Eu agradeço de coração É um bom dia Uma boa tarde Uma boa noite Para quem estiver assistindo Esse vídeo Nesse momento Gente Vocês são demais Agradeço de coração Isso aqui foi para vocês Que eu fiz E qualquer dúvida Entra no meu contato Lá É 81 Que é o DDD Da minha cidade O telefone é 9730 83 696 Falar diretamente Com o Maguila Gente Eu não sou daqueles Que Tuas costas Para ninguém Não Você pode ligar Para mim Que eu atendo Na hora Viu Eu posso estar Com uma fama Estourada Mas eu sempre Fui humilde Fui criado assim E assim Vou morrer Humilde Com todo mundo Tá certo Tá aí Daniel Gostou Daniel E Dona Simone Olha Valeu minha amiga Tá aí ó Para vocês aí O passo a passo Foi dedicado A vocês dois E um dia Chega aí na Bahia Valeu Obrigado Um abraço a todos Que Deus Dê muita paz E saúde a todos vocês Valeu Bom gente Olha aí ó Esqueci de mostrar Essa parte aqui Mas eu estou Vendo agora Olha aí gente Ele já está pintadinho Já na base dele Que nem eu mostrei a vocês E aqui está O nosso carcará De hoje Viu gente Então fiz o passo a passo Para vocês verem Olha aí Tudo de bola Certo Muito obrigado A todos Que Deus acompanhe A todos Dê muita paz E felicidade Para todos vocês Tá aí o carcará Gente Obrigado Até mais Até o próximo vídeo